Hoje, nesse dia, no dia de hoje, e semana que vem, a gente vai estar falando sobre esse profeta. Então, o nome dele é Jeremias. E, parando para ler a história do povo de Israel, o exílio, os profetas falsos, fakes, e o profeta Jeremias apontando e condenando e trazendo para o arrependimento. Como é rica essa história, gente? Como é rica essa história? A gente poderia ficar aqui, esse ano todo, falando só sobre o profeta Jeremias, sobre o povo de Israel, sobre os pecados que eles cometeram e a gente pode aprender com eles. Achou? Jeremias 29. Diz assim, carta aos exilados. A gente vai ler bastante, gente, então presta atenção. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Aleasa, Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Ezequias, rei de Judá, e Dequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Por que vocês? Por que? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Olha que palavra pesada. Eu não os enviei. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que assenta no trono de Davi. E sobre todo o povo que permanece nessa cidade. Seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos. Enviarei a guerra, a fome, a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome, a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo. Zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, cativos, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel a respeito de Acabe, filho de Colaias. E a respeito de Zedequias, filho de Maceias. Que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá, que estão na Babilônia, usarão essa maldição. Que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe. Os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus filhos, de seus amigos. E em meu nome falaram mentiras que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo. Sou testemunha disso, diz o Senhor. Amém? Amém? Quem trouxe a Bíblia? Levanta aí a Bíblia pra mim. Levanta a sua espada aí. Com determinação, gente. Glória a Deus. Essa é a sua espada. Esse é o seu manual. Esse é o seu livro mais precioso. Ame esse livro. Coma desse livro. Se apaixone por esse livro. Amém? Quantos estão desejosos de se apaixonar pela Bíblia todos os dias? Digam amém. Diga eu quero, Senhor, me apaixonar pela tua palavra. Amém? Queridas, eu quero falar sobre Jeremias. E eu orando ao Senhor e eu pedindo a Deus, o Espírito Santo, que me trouxesse. Alguém, um personagem na palavra de Deus, que nos inspirasse, que nos alavancasse em busca dos nossos sonhos. E aí eu pensei em José, eu pensei em Esther. São pessoas que nos trazem à memória os sonhos de Deus. E aí, eu lendo e eu pesquisando e eu orando ao Senhor, quando chegou na palavra de Jeremias, quando eu comecei a ler o livro de Jeremias, saltou. Sabe quando salta assim? E o Espírito Santo falou assim, é esse? Falei, nossa Deus. Amém. Jeremias foi um sonhador? Amém, Deus. Então eu quero mergulhar na vida de Jeremias. Esse profeta. E eu vou te provar que Jeremias foi um sonhador. E eu vou te dizer nessa noite que a sua vida vai ser profundamente inspirada por causa desse profeta. Jeremias foi um profeta que viveu num dos períodos mais conturbados do Oriente Antigo. Ele viveu num momento que não estava tudo em paz. Estava tudo em guerra. Tinha um cenário internacional de guerra, de tensão entre os babilônios, entre os egípcios. E tinha um cenário nacional de extrema rebeldia contra a palavra de Deus, contra as palavras do Senhor. E o chamado de Jeremias, você conhece o chamado de Jeremias. Certamente você já passou por Jeremias 1. Jeremias foi chamado quando ele era novinho ainda. Ele era jovenzinho. E Jeremias ouviu do Senhor a seguinte palavra. Jeremias, eu ainda no ventre da sua mãe o consagrei. Jeremias, antes que você fosse concebido, eu escolhi você. E Jeremias, sendo jovem, ele recebeu aquelas palavras e ele se recebeu com certa objeção. E ele falou, ó Deus, mas eis que sou jovem ainda. Eu sou imaturo ainda. Eu não sei falar. E aí já começam as nossas desculpas, né? Ah, Deus, mas eu não sei falar. Ah, Deus, mas eu sou muito jovem ou sou muito velha. Ou eu não tenho capacidade para isso. Ou a minha família não aceitaria. Ou como que vai ser? Eu tenho medo. Ou o meu trabalho não deixa. E a gente vai colocando uma série de objeções a Deus. Mas Deus olhou para aquela objeção de Jeremias. E Deus não colocou problemas naquela objeção, sabe? Ele falou, não, Jeremias, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque eu vou te mandar. Eu vou te mandar falar. Eu vou abrir os caminhos para você e você irá. Porque sou eu que vou te capacitar. Não temas, não temas, não temas. E Jesus e Deus prometeu que estaria com Jeremias em todos os momentos. Mesmo num momento de aflição. Mas qual era o contexto daquela época? Qual era o contexto político-religioso daquela época? Hoje a gente vive, pensa no nosso Brasil. Tem aí um tempinho, fez um ano agora que o nosso presidente foi eleito. Concordando ou não concordando, eis aí um presidente. E eis aí a palavra do Senhor para que nós orássemos pelos nossos presidentes, pelos nossos liderados. E a gente precisa orar por eles em todo momento. E a gente precisa crer que foi o Senhor quem colocou, quem designou. Então não importa nesse momento se a gente é partidário, se não é. Importa que a gente é servo do Senhor e a palavra manda a gente orar. E a gente olha para o cenário do Brasil hoje. A gente pode listar uma série de dificuldades, de problemas, de desafios. Onde precisam de ouvir Jesus. Precisa de ter Jesus. E naquela época não foi diferente. Naquela época, Jeremias foi um profeta que profetizou para um Judá que estava a ponto do declínio. Porque ali, aquela região era separada, era dividida em Reino do Norte, que era Israel. E Reino do Sul, que era Judá. O Reino do Norte já havia caído há um bom tempo. E agora Jeremias se viu olhando para o Reino do Sul, a sua terra, Judá, a sua pátria, o seu lugar. Que estava passando pela mesma situação de fracasso, de declínio moral, de declínio espiritual, por causa do pecado de um povo. Havia ali, naquele lugar, um povo que se rebelou contra Deus. Um povo que não servia mais a Deus. Um povo que não ouvia mais as leis. Um povo que se mostrava rebelde. Um povo que não queria mais saber de servir a Deus. Um povo que realmente era negligente, rebelde, idólatra. Você conhece um grupo assim? Você conhece algum grupo de pessoas que é assim no lugar onde você vive? Jeremias exerceu seu ministério por cerca de 40 anos. E ele foi esse homem que prega em meio ao caos, que chama o povo ao arrependimento. Ele é, nesse lugar, o porta-voz de Deus. Ele é a boca de Deus nesse lugar. Sem medo, ele vai, ele abre caminho, ele pede ao Senhor com discernimento, com sabedoria, com as palavras certas. Sem medo. Jeremias foi um homem que sonhou os sonhos de Deus. Porque eu não posso imaginar ninguém em sã consciência. E naquele tempo, quando um povo era exilado, era porque um outro país, uma outra região vinha e escravizava e conquistava aquela terra. E quando um povo era conquistado e levado o cativo para um outro lugar, era como se aquele Deus daquele povo também tivesse sido derrotado. Então, era um povo que estava totalmente desacreditado, desesperançoso, não acreditava mais em Deus. Porque a sua cultura dizia, se vocês foram conquistados, se vocês foram levados para o cativo, o seu Deus também é fracassado. O seu Deus não tem poder suficiente para levantar vocês, para trazer vocês de volta. Então, era um povo totalmente abatido, triste. As esperanças tinham ido embora. Era um povo desesperado, era um povo que estava sem esperança nenhuma, depressivo. Desesperado com aquela situação. E o profeta Jeremias chega nesse contexto, cresce nesse contexto. E quando você lê o livro de Jeremias, você vê uma série de atitudes do povo. Você vê uma série de atitudes do profeta Jeremias que te ensinam muito. E eu fui listando algumas que foram saltando aos meus olhos. E eu falei, meu pai, como a gente tem a aprender com as atitudes de Jeremias. Como a gente tem a aprender com os erros do povo. Por isso, eu dividi essa mensagem hoje e semana que vem. Mas a primeira lição que eu queria trazer para você, que falou primeiro no meu coração. Sobre esse cenário do profeta Jeremias, que vem profetizar arrependimento, profetizar o declínio de um lugar, se não houver arrependimento. Que vem profetizar a desgraça de um povo, se não houver volta para os caminhos do Senhor. É nesse cenário que eu quero trazer para você a primeira lição. E a primeira lição de Jeremias é sonhar, é animar-se. Ainda que a maioria esteja vivendo o desânimo. No versículo 1, você pode ver. Vai no versículo 1 aí. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Ele enviou uma carta aos líderes que ainda restavam. O restante dos líderes. Aqueles que ficaram ali, aqueles que sobraram ali. Fala da primeira leva. Esse texto aqui fala da primeira, somente a primeira leva do povo que foi exilado, porque não acabou aí. Dez anos depois, o povo foi novamente exilado, foi novamente levado escravo. Eu vou te dizer o que é o exílio, tá? O exílio, o cativeiro, era a prática de uma nação vitoriosa que selecionava entre os habitantes da nação subjugada, da nação fracassada, ele selecionava habitantes para que fossem levados escravos, prisioneiros para uma nova terra. Uma terra estranha. Uma terra onde eles nunca tinham pisado. Então, eles deixavam assim, ó. Eles deixavam muitas vezes seus bens, suas casas, suas coisas, seu trabalho, seu campo. Tudo aquilo que eles tinham conquistado durante um tempo, durante uma vida inteira, talvez gerações de pai que passou para filho, que passou, foi passando, foi passando. Tudo que eu tenho veio dos meus pais, da minha família e ainda tudo que eu preciso manter. Tudo aquilo eles precisavam deixar para trás. As mulheres eram tomadas à força, como esposas, como concubinas agora do povo que foi conquistado. Que conquistou, na verdade. E, geralmente, quando uma nação era derrotada, o seu território era arrasado. Então, os soldados, eles roubavam tudo que eles podiam. Riquezas, bens, joias, estruturas que eles pudessem aproveitar e eles arrasavam a cidade. Eles destruíam na cidade. E Jerusalém foi essa. Foi saqueada, o templo foi destruído. Imagina, para a gente, imagina se hoje o templo, o nosso templo, isso aqui fosse destruído. Se passasse aqui um povo inimigo, um povo que tem perseguido a igreja e simplesmente destruísse, isso tudo só virá-se escombro. Como que ia ficar o nosso coração? Despedaçado. Pois esse sentimento de coração despedaçado que a gente ficaria hoje, em 2019, não chega nem a um décimo, talvez, do que aquele povo sentiu naquele momento. Sabe por quê? Porque o véu do templo não tinha se resgado ainda. Porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, tudo que eles conheciam da adoração morava no templo. Tudo que eles sabiam de Deus era que eles precisavam ir a Jerusalém e adorar esse Deus. Porque tinha o santo dos santos, porque tinha o átrio, porque tinha várias partes do templo, onde ali inaugurava a adoração, reinava a adoração. O Senhor estava ali, Deus estava no templo, Deus estava na sinagoga. Ali era o centro da adoração naquela cidade. Se destrói o templo, onde vou adorar? Se o principal lugar, se a centralidade da adoração estava no templo, estava em Jerusalém, onde é que um povo que é regido por um Senhor, um Deus que é dono, onde é que esse povo agora vai adorar? Eles ficam órfãos. E com todo esse significado de que quando há um povo conquistado, aquele povo fica sem Deus, porque Deus não foi o poderoso o suficiente para libertá-lo, como que fica a autoestima desse povo? Esse povo começou a desacreditar em Deus. Começou a desanimar. E Jeremias? Jeremias, então, ele escreve uma carta para esse povo, escreve uma carta para o resto desse povo, que a palavra fala em Jeremias 1, aquilo que sobrou, aqueles que sobraram, e ele escreve uma carta cheia de instruções. Quer dizer que Jeremias não desanimou. Porque aquele era o povo dele também. Aquela era a terra dele também. Ele não foi exilado, ele viu os seus queridos, o seu povo sendo levado cativo. Imagina hoje, você vê aqueles que você mais ama, os seus familiares, aqueles que você tem em lace profundo, sendo levados, cativos, exilados, sequestrados, vamos dizer assim, para os tempos de hoje, dói, dói, dói. Traz um certo desânimo, mas não foi suficiente para que ele desanimasse. Sabe por quê? Porque aquilo que ele carregava era o sonho de Deus. Aquilo que ele carregava dentro do coração como propósito para a vida dele era o sonho de Deus. Não era o sonho dele. Não era o sonho dele. Ele não baseou todas as atividades ministeriais dele num sonho pessoal. porque um sonho pessoal é muito frágil para poder aguentar um cenário desse. Quando a gente passa, e tantas vezes a gente desiste, gente, a gente desanima por tão pouco, por tão menos que isso. A gente não sabe o que é um povo cativo. A gente não sabe o que é perseguição, viu? Nós, aqui no Brasil, se você puder colocar um pouquinho de retorno para mim aqui mais. Nós, aqui no Brasil, nós não sabemos o que é perseguição. Muitas vezes a gente até fala, ah, estou sendo perseguida no trabalho. Está sendo muito difícil para mim, pastora. Ora por mim, estou sendo perseguida no trabalho. A gente, às vezes, usa essa palavra de forma leviana, né? Porque o verdadeiro, o verdadeiro perseguir, a verdadeira perseguição é a perseguição de um povo. É perseguição de morte. Não é perseguição simplesmente de ofensa. É perseguição de morte. Então, a próxima vez que você for falar essa palavra, estou sendo perseguida. Estou sendo seguida. Nossa! Para e pensa. Será que realmente eu estou sendo perseguida? Será que estão correndo atrás de mim? Será que estão querendo me afrontar por causa do Deus que eu sirvo? Me afrontar de morte por causa do Deus que eu sirvo? Pois é isso que estava acontecendo aqui. Mas, mesmo assim, Jeremias não desanima. Porque a gente tem muito a tendência de transformar as dificuldades em motivo para desistir. A gente tem a tendência de transformar as nossas mazelas, os problemas, as circunstâncias em motivo para desistir. Porque é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil desanimar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que Satanás tem duas grandes armas, e eu já disse isso aqui. Satanás tem duas grandes armas, armas poderosas, que ele usa dentro da igreja. Um é a dissensão entre os irmãos. Uma delas é a dissensão. É o disse-me-disse. É a fofoca. Sabe quando falam mal de você na célula? Você fica arrasado. Você quer sair da célula, você quer sair da igreja porque falaram mal de você. Não é assim que a gente fica ferido. Porque isso é muito poderoso. Mas poderoso para o mal. Então Satanás atinge exatamente a meta que ele traçou para você. Quando você ouve algo, quando você ouve alguém dizer uma ofensa, ou você ouve de alguém que disseram algo, então antes de você sair da célula, se rebelar contra o seu líder, sair da igreja, se afastar do Senhor, entenda, olha com os olhos espirituais, que isso é uma arma de Satanás para te tirar da presença de Deus. E a outra grande arma é o desânimo. Porque o desânimo é contagioso. Concordam? Gente, como o desânimo é contagioso. Você chega, fala bom dia para uma pessoa e a pessoa faz assim, bom dia, né? Ai, difícil o dia hoje. A gente já leva um balde de água fria, né? É difícil, né? Mas você vai conseguir. É, não, mas está muito difícil. Começa a enumerar lá. Aí aquilo parece que vai te, vai chegando para você como flechas no teu coração, né? Vai te desanimando. Vai te desanimando. E se aquilo que vive dentro de você não dá vazão dentro de você, se aquilo que vive dentro de você, que é o Espírito Santo do Senhor, você não chama por ele naquele momento, você é atingido, impactado com aquele desânimo, porque o desânimo é poderoso. Mas aquele profeta, o profeta Jeremias, mesmo com aquele cenário de rebeldia, de idolatria, de desgraça, aquele cenário de apostasia religiosa que aquele povo vivia, ele sabia o sonho que Deus tinha para ele. Ele sabia os propósitos de Deus para ele, porque não eram propósitos pessoais, não eram sonhos pessoais, não eram desejos pessoais para esse tempo, era o propósito para um povo. Jeremias estava fazendo parte da história de um povo e que nos influencia até hoje, que nos atinge até hoje. Ei, o propósito que Deus tem para você, o sonho que Deus tem para você, é para um povo, é para uma geração. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? É para uma geração. E o teu desânimo de hoje vai impactar uma geração. A tua negativa de hoje impacta os teus filhos. O teu não de hoje impacta a tua descendência. A gente costuma gostar de uma vida boa, né? Vida boa é muito bom. Vida confortável é muito bom. E a gente acaba ficando ali mal acostumado naquele ambiente bom. E sabe que é por isso que às vezes Deus não libera certas bênçãos dos céus? Porque senão a gente fica mal acostumado e quer viver aquilo para sempre. Por isso que às vezes a gente tem que ruer o osso um pouquinho para que quando a bênção chegue a gente valorize de tal forma que a gente não esqueça o nosso Deus. Sabe, eu fico pensando, olhando para trás na minha história e eu fico lembrando, né? Hoje, Deus trouxe à minha memória uma situação que eu não lembrava há anos e que eu e minha mãe a gente não conversa há anos sobre isso. e ela me lembrou há muito tempo me lembrou não, porque eu não lembrava, né? Mas ela me falou há muito tempo que quando eu era bebê, pequenininha, tinha meses de idade, ela saía, o que acontece? A nossa igreja era em Campo Grande e a nossa casa, a gente tinha uma casa que era em Seropédica. Então, o meu pai só tinha um carro que era o Fusquinha, o meu pai ia primeiro para a igreja de carro. E mais tarde, para a reunião, para a visita, para a culto, ia a minha mãe ou de barrigão ou comigo no colo. Só que naquela época, não tinha, assim, com tanta acessibilidade, né? Com tanta facilidade, carrinho de bebê. Então, ela saía da nossa casa, que era em Seropédica, rua de chão, e ela saía comigo nos braços, andava até o ponto de ônibus mais próximo, que eram uns 20 minutos andando, no colo, porque não tinha carrinho, e ela pegava daí dois ônibus para chegar até Campo Grande, para chegar até a igreja que eles pastoreavam, para cuidar de 100 pessoas. E depois seguiam os dois juntos para casa de novo. E no outro dia, de novo, ela fazia isso várias vezes por semana. E eu fico pensando, meu Deus, e a gente quer desanimar de ir na nossa célula por tão menos que isso. A gente não sabe o que é dificuldade. Porque quando a gente entra dentro do nosso carro confortável, porque quando a gente entra dentro de um ônibus e senta no ar-condicionado gelado que você reclama, porque quando a gente vem para a igreja e demora um pouquinho mais, a gente já reclama, a gente já murmura, a gente já fala que para a gente não dá. Está muito difícil. Na nossa primeira célula, a gente veio aqui para a igreja, a gente abriu uma célula na freguesia onde a gente morava, eu e Caio. Tinha um casal que vinha de Campo Grande, pegava dois ônibus, três ônibus, até chegar na freguesia. Eles estavam lá todos, todas as semanas, todas as células. É a Priscila e o Fábio. Todas as semanas. Quando eu conto essa história, algumas pessoas me lembram da minha história, que quando eu morava em Petrópolis, eu vinha toda sexta-feira para a minha célula, que era no recreio. Eu fico, meu Deus, é paixão. Se a gente não é movido à paixão, o desânimo nos pega e a gente contagia. Se você está vivendo num cenário que você só consegue enxergar desânimo, se afasta. Por um tempo. Se é a tua célula, entra por aqui, minha mãe que fala isso, se chegar desânimo, se chegar uma palavra que te coloca para baixo, que te deixa pequeno ali, cansado, só de ouvir, entra por aqui, sai por aqui. Afasta aquilo do teu coração, ora, seja você a animada, seja você aquela que vai ser encorajadora, seja você aquela que vai se levantar e vai levar coragem, vai levar ânimo, vai levar alegria para aquelas pessoas que estão desanimadas, que precisam, precisam de uma esperança futura. Jeremias, ele não desanimou, ele correu, ele foi, porque sonhar, ele sabia o Deus que ele servia e sonhar é se superar todos os dias, sonhar é superar a fraqueza todos os dias, sonhar é superar o medo, é superar a prostração, é superar a vontade de ficar em casa numa quarta-feira à tarde ou num sábado de manhã porque está chovendo, porque eu estou cansada. Mas quem tem o sonho de Deus, quem sabe o propósito pelo qual se persegue algo, o cansaço não é suficiente para parar, amém? E eu perdi tanto aqui nesse primeiro tempo, nesse primeiro ponto, perdi não, gente, ganhei. Que Deus queria trazer para você uma palavra sobre ânimo, né? Uma outra lição que Jeremias nos traz é aquele que sonha produz frutos no cativeiro. Aquele que sonha produz algo de frutífero, de útil no cativeiro. Vai no versículo 5. Versículo 5 diz assim, Deus falando, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Vou ler de novo. construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Olha, o desejo de Deus é que todo o povo seja frutífero. Todo o seu povo seja útil, seja próspero, mas seja útil e produtivo na terra onde está. Já notou que quando uma igreja chega numa comunidade de fé, ela produz naquele lugar, e a gente vê muito claramente isso nas regiões mais carentes, ela produz naquele lugar um sentimento de insatisfação. O meu pai fala muito isso. Nessa igreja onde eu era, onde eu fiz parte da minha infância, aquela igreja que eu falei, de 100 membros ali que eu falei antes, essa igreja cuidava de um grupo que era uma minoria que era muito carente. E quando a nossa igreja começou a cuidar, eles começaram a vir nos cultos e ver a igreja. E eles viam um ambiente que era pintadinho, que era limpo, que era digno. E eles começaram a voltar para as suas casas e levar a dignidade para aquela comunidade. Porque quando Jesus entra, porque quando a igreja entra, também gera transformação por fora. Porque primeiro gerou por dentro. Então, se Deus transformou o meu interior, se Deus limpou o meu interior, a minha casa não pode ficar suja. A minha casa não pode ficar descascada. Eu vou fazer uma parcela ali, eu vou lixar e eu vou deixá-la pintadinha. É muito interessante que no sul a gente vê muito isso. Bem, bem mais frequente no sul do Brasil, onde as casas, muitas casas são de madeira ainda. E a gente vai visitar os bairros mais pobres, a gente passa nas ruas onde tem casas, muitas vezes, muito, muito simples. Mas é incrível, é incrível. Todas elas estão limpíssimas, lindas, um brilco, impecáveis. o jardim está sempre cuidado, podado, com planta, com flor. E aquela casa, você olha, você vê que aquela casa é simples, 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 simples. Porque quando a mentalidade é aquela mentalidade de crescimento, uma mentalidade de querer ser mais do que eu sou, de querer crescer, de querer avançar, e essa mentalidade que a igreja planta onde está. E é isso que Deus está falando aqui. Olha, construam casas, habitem nelas, sejam frutíferos. Vocês estão no cativeiro, vocês estão exilados, mas deem frutos, deem emprego, prosperem. Não é porque vocês estão no cativeiro que vocês vão ficar parados sem fazer nada. Sejam produtivos, sejam produtivos. Precisa haver progresso entre o povo de Deus. É engraçado que por muito tempo, o povo evangélico, ele carregou o estigma de um povo que não queria estudar, não se preocupava com o avanço tecnológico, que não se preocupava em instrução, que achava que... E muitas vezes, assim, lá atrás, alguns achavam que como a gente vai ter uma vida na eternidade, como a gente está aqui de passagem, a gente não deveria se preocupar tanto com esse tempo. Mas isso é uma grande mentira. Jesus nos chamou para viver vida em abundância, para ter qualidade de vida, para estudar, sim, para progredir, sim, para ser instruído, sim, para abandonar a ignorância, sim, para abraçar o conhecimento, e Salomão fala isso, para abraçar, ele fala a importância da sabedoria. Então, onde Jesus chega, precisa haver fruto. Você está em que momento da sua vida? Você está exilada? Você está num cativo? Você está vivendo presa? Não importa, seja frutífera, avance, cresça. tem muitas pessoas que esperam a vida, esperam uma bênção chegar, muitas solteiras às vezes, que esperam o príncipe chegar, e aí, enquanto o príncipe não chega, parece que elas não vivem. Então, assim, a minha vida não começou ainda, porque eu não casei, é como se ficasse em stand-by a vida delas, esperando algo acontecer, esperando algo vir do céu para que a vida aconteça. Mas, o que você deve fazer é não esperar a bênção chegar para acontecer, para fazer algo na sua vida, mas é fazer algo hoje. A sua vida está passando hoje, sua vida está acontecendo hoje, está escravizada, está ainda em cativeiro, em cativeiro por alguns aspectos da sua vida, seja frutífera. E o cativeiro que eu estou falando aqui não é cativeiro do inferno, não é cativeiro do pecado, mas é um cativeiro de provação, é um cativeiro de deserto. Se você está passando por um deserto, que a gente está chamando aqui de cativeiro, você pode ser frutífera, sim. Você pode abençoar alguém, sim. Você pode ser agente de cura na vida de alguém, sim. Ah, não, não fui tratada ainda, não fui, ainda não, 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 não atingi certas coisas, eu preciso ainda de tanta coisa, de amadurecer. Sim, precisa amadurecer, precisa crescer, mas junto com isso você precisa abençoar, ser frutífera, ser útil onde você vive. Você está sendo útil? Seja útil onde você vive. Não espera o tempo ideal, não. Produza frutos no seu cativeiro. Aleluia! Aquele que sonha produz frutos aonde está plantado. Amém? E por último, ponto 3, a lição que eu quero trazer para vocês e que Jeremias nos diz aqui, é que Deus revela, Deus se revela quando estamos prontos para renunciar. Deus se revela a um povo que está pronto a renunciar. Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. A chave do coração de Deus é a entrega. A chave do coração de Deus é a renúncia. A chave que abre a porta do coração de Deus é a consagração plena. Buscar de todo o coração implica em abrir mão de padrões pessoais, em abrir mão de certos hábitos pessoais, abrir mão de certos prazeres que a gente tem. Buscar de todo o coração implica em abrir mão de noites inteiras de sono quando Deus quer te buscar ali no teu secreto de madrugada. Não é porque tem menos congestionamento espiritual, mas é porque Deus te desafia, Deus te prova a desafiar você mesma, a estar ali páreo a páreo com teu limite físico. Isso é abrir mão de certas coisas, isso é buscar o coração de Deus também. É abrir mão de pecados, de estimação que muitas vezes a gente carrega ali numa coleirinha e a gente prende igual quando a gente leva o nosso cachorro pra passear, não tem? Quando a gente leva o cachorro pra passear, a gente desce com ele e ele vai ali passeando e você não pode largar por nada aquela coleira, porque se você largar, ele foge, não foge? E às vezes a gente trata os nossos pecados da mesma maneira, são pecados de estimação que a gente tem ali presos na coleira e a gente não quer largar porque senão ele vai fugir. Glória a Deus que ele vai fugir. Larga o pecado de estimação. Larga aquela palavra. Gente, eu me incomodo profundamente, aí conto até 10 no meu espírito, com aquela pessoa que fala a palavra torpe, sabe? Sabe aquela palavra que não é o que a gente chama de palavrão, mas também não é uma palavra bonita? A gente sabe quais são essas palavras, né? De vez em quando eu vejo uma irmã do Senhor, uma mulher do Senhor largar essa palavra, assim, essas palavras. É um grupo maldito de palavras torpes, que sai de uma boca santa e não combina, não combina práticas de pecado, pecado de estimação, pensamentos pecaminosos também, chega uma irmã linda e maravilhosa, vestida de marca, dos pés à cabeça, a bolsa de todas as letras, você olha para ela e você já fala hummm. Você não sabe aquela história, você não sabe a história que ela carrega, você não sabe o que tem dentro daquele coração, você não sabe o que ela viveu naquele dia e a gente julga, 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 julga. Oh, meu Deus, misericórdia de nós, pecados de estimação, Deus se revela àqueles que querem abandonar pecados de estimação, Deus se revela àqueles que se entregam completamente, Deus se revela àqueles que colocam Deus na frente de seus confortos pessoais, de suas, de suas facilidades pessoais. Aí tem, já que eu estou na mensagem do feedback, veio ao coração aquele hino, não sei que se você conhece, se você é batista, você vai conhecer, se você era batista desde berço, aquele hino que fala assim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, para cumprir o teu propósito, para que o Senhor se revele na minha vida, para que o Senhor revele os segredos para mim, os sonhos de Deus para mim, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. quer falar de sonho? Vamos falar primeiro de entrega. Quer falar de propósito de Deus? Quer falar daqueles papeizinhos que estão grudados ali? Vamos falar primeiro de renúncia. Está na hora de renunciar. Esse profeta Jeremias, para a gente encerrar, renunciou a algo que eu acho que tenho para mim, o meu coração de mulher, que para mim seria a pior coisa que eu renunciaria na minha vida. Se Deus tivesse me pedido isso, uau, eu acho que eu ia chorar por anos, como boa mulher que sou, chora pra caramba, que é a família. Você sabe que Jeremias renunciou à família dele? Você sabe que Deus pediu a família de Jeremias? Pediu para que ele não se casasse, não tivesse filhos, porque Deus não queria esposa e filhos exilados, escravizados por outro país, pela Babilônia, por outros países que conquistariam aquela terra. Deus queria Jeremias inteiramente para ele. Deus pediu a família a família dele. Deus tem pedido tantas coisas para a gente e a gente fica assim, ah Senhor, de madrugada, que eu largue meu pecado, ah Senhor, que eu largue essa prática, ah Senhor, que eu ocupe todas as minhas noites, ah Senhor, que eu abra a mão do meu tempo, do meu conforto, do meu final de semana, ah Senhor, Jeremias abriu mão da família, está bom para você? O profeta Jeremias ele foi uma torre no tempo dele, uma torre que levantou um povo que vivia em desgraça pelo pecado, porque o exílio, o cativeiro era fruto do pecado, porque o cativeiro era fruto de um povo idólatra que simplesmente negou Deus, que não soube renunciar, que não soube ouvir as leis, que não soube amar a Deus, o que nós temos feito com a nossa vida, o que você tem feito da sua vida, a gente chegou hoje, você escreveu os seus sonhos, você escreveu de um lado aquilo que te afasta dos sonhos, de outro lado você escreveu meus sonhos, e não sei você, mas se me pedem para escrever os meus sonhos, eu amo, porque isso me traz o que? Esperança, meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos, mas será que os meus sonhos são os sonhos do pai? Será que os meus sonhos são os sonhos do criador para mim? Porque vou te dizer, um sonho pessoal meu de alavancar uma carreira, de comprar uma casa, de ter o meu lugar, de ter isso ou aquilo, conquistar isso ou aquilo, isso não segura uma perseguição espiritual, isso não aguenta, isso não aguenta certas renúncias que Deus vai nos pedir, por isso que você não tem que sonhar os seus sonhos, você tem que sonhar os sonhos do pai, porque quando você sonha os sonhos do pai, os outros sonhos vêm em seguida juntinhos no mesmo pacote e ele te surpreende e te eleva e te abre portas para você sonhar os sonhos dele que são os seus sonhos e aí você vai para aquela palavra que diz e tudo o que pedides na oração crendo recebereis. mas não é porque tudo o que pedides na oração é porque tudo tudo porque tem uma outra palavra que fala antes um pouquinho fala se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim pedirão tudo o que quiseres e vos será feito então a palavra de tudo o que pedides na oração crendo recebereis óbvio que vai acontecer porque todos os meus desejos são desejos dele porque todos os desejos dele são os meus desejos então óbvio claro que tudo o que eu pedir ele vai me dar porque tudo o que eu pedir já é sonho dele para mim então é muito mais fácil sonhar os sonhos dele você tem sonhado os sonhos dele? fica de pé no teu lugar e a gente vai cantar novamente essa canção um trechinho dela e eu digo para você que nunca é tarde para sonhar não eu digo para você que Deus tem sonhos maiores para você sim e eu queria que você se prendesse na palavra de Joel 2, 28 que ardeu tanto no meu coração que fala acontecerá depois acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos anciãos terão sonhos ainda que velhos terão novos sonhos os vossos mancebos os vossos jovens terão visões mas primeiro o espírito precisa vir para que os sonhos de Deus se estabeleçam na sua vida na sua casa para que você sonhe os sonhos do Pai amém do Pai Música S pero Legenda Adriana Zanotto